Bom, então, se eu não esqueci de nada, tá tudo em cima da minha mesa e eu vou mostrando pra vocês. Eu realmente acho que eu exagerei, mas é isso, gente. Ó, vou começar aqui com saída de praia ou essas coisas assim, tá? Eu tenho aqui três shorts de viscose, eu já mostrei pra vocês em comprinhas, tá? Tem um roxo, um salmão preto, aí tem a camisa rosa, tem uma camisa, é chamise, né? Uma preta, uma canga, uma pantacour, ela é envelope, sabe? Uma dessa. A sainha que eu nado e tem mais um shortinho azul aqui embaixo. Então, é isso, são seis dias, tá, gente? Aí aqui tem algumas coisas de biquíni, tem um biquíni preto, um maiô preto, um topzinho normal, um rosa neon e um verde neon, parece amarelo, né? Aqui também tem mais, tem esse biquíni aqui, tá? Esse já é usado já, os outros são novos. E esse maiô também e aqui a minha blusinha com filtro UV pra entrar na água, tá? Então, a maior parte aqui são coisas pra ficar na água, na praia, enfim, tá? Aí aqui eu tô levando, esse é o meu chapéuzinho, meu bonezinho. Aqui eu tô levando três shorts, tá? Um preto de linho, um verde de linho, um short jeans e uma, duas, três, quatro, cinco, seis blusinhas, tá? Sendo assim, algumas mais chiquezinhas caso queira sair, enfim. Nesse saquinho branco aqui, são peças íntimas, tá? Sutiã, calcinha, enfim. E aqui também tem mais uma calcinha de biquíni. Aqui, gente, é um short de ginástica e uma blusa de ginástica. Uma roupa mais confortável caso eu queira, né? Sei lá, enfim. Aqui eu tô levando dois pijamas, mas eu não sei se é necessário levar dois, tá? Porque são cinco dias. Se precisar lava de manhã, de noite tá seco, né? Não sei, mas enfim. Peguei dois, peguei a minha bolsa de praia, que é lá de Porto Seguro. Ela é ótima, já viajou pra caramba também. E de calçado, eu vou levar esse chinelinho aqui. E esse aqui, que eu também mostrei no vídeo de comprinhas, tá? Que eu vou com ele. Se precisar sair lá, eu saio com ele também. Aí, aqui nessa bolsa, eu tenho maquiagem, tá, gente? Eu tenho bastante maquiagem, que eu quero ver de fazer alguns vídeos lá, pra rios, essas coisas, tá? Inclusive, esse batom azul da Avon, gloss azul. Quero ver se eu filmo lá. Aqui, é uma bombinha capilar, que eu vou fazer pra levar à praia, tá? Antes de molhar o cabelo, vou misturar esses dois aqui e vou levar. Vou filmar pra vocês também. Aqui, gente, eu tenho cortador, lixa e um alicatinho. Porque sempre lasca uma unha, essas coisas assim. E é horrível quando você não tem uma lixa. Escova de cabelo. Alcool gel, que isso aqui eu levo pra sempre, né? Em todo lugar. Isso aqui, gente, é talco com maisena. Por quê, né? Pessoa acima do peso, com a coxa grossa, sempre assa. Então, tô levando. Nessa bolsinha aqui, eu tô levando shampoo, condicionador, sabonete, perfume, desodorante, uma tesoura, protetor solar, tanto de rosto quanto de corpo, tá? E algodão. E é isso. Aqui dentro, tem algumas coisas... Ah, tem uma pomada de assadura ali, mas não é pra estar ali, é pra estar aqui. Pomadinha de assadura. Aí, aqui tem óculos de sol, tem rabinho de cabelo, negócio pra tampar o ouvido, ring light de celular, tá? É isso. Aqui, meu remédio que eu vou colocar em outra bolsa. O meu óculos de sol, que eu tô levando uns dois, tá? E é isso. Agora, eu vou colocar tudo dentro desta mala. Se vai caber, eu não sei. Ah, detalhe. Minha toalha já tá aqui. Ela parece um edredonde tão grande. Eu não tenho toalha pequena, gente. Então, vai ter que ser ela mesmo. E já filmo pra vocês a minha parte de computador, essas coisas assim, porque sim, vou precisar trabalhar na viagem. Bom, e aqui é tudo de eletrônico que eu vou levar. Ali é o lixo que eu já vou descer, né? Eu tô levando uma chapinha, gente. Ela é pequenininha. Meu notebook que eu vou trabalhar. Meu celular de trabalho. Aqui tem um powerbank, um carregador, carregador do notebook, do celular, um tripézinho e acho que é isso. Um brinquinho, meus remédios e uma paleta que talvez eu vou fazer um vidinho lá, enfim. Aqui tem algumas coisinhas pra viagem, né? Os chips, esse negocinho aqui, ó. Só isso também, porque a gente vai parar em posto. Ali eu separei algumas coisas perecíveis pra levar pra minha mãe, que eu vou ficar uma semana fora, né? E é isso. A mala tá pronta. Só falta colocar meu chapéuzinho, meu véu e fechar ali. Já estou com o chinelinho no pé. E bora, né, galera? Vamos fechar isso aí. Ó, não ficou apertado não, viu? Ficou tudo bem certinho, bem bonitinho. Aqui é o talco, eu mostrei, né? O segredo, gente, de caber muita coisa na mala é colocar as coisas tudo meio abertas, assim. Não fazer muito montinho, tá? Vai colocando as coisas meio abertas e espalhando, assim. Encaixando as coisinhas tudo nos buraquinhos que cabe tudo, tranquilo, tá? E agora, a pergunta que não quer calar. Evelyn, você usou tudo? Tudo que você levou, um pouquinho de exagero, você usou? Gente, as roupas que eu separei pra sair, eu não usei quase nada, tá? Porque como a gente passa mais da metade do dia na praia, a roupa que você usa à noite pra ir a um shopping, alguma coisa, dá pra você repetir, tá? Duas, três vezes. Então, ficaram dois pares de roupas sem usar. Maquiagem, eu usei tudo. Cosméticos, essas coisas. Shampoo, condicionador, usei. Meu dosodorante também. A toalha que tá aqui, eu tô desfazendo a mala agora. A toalha, eu não usei. Não precisei usar porque lá tinha, tá? Então, eu usei praticamente tudo. As únicas coisas que foram excesso foi roupas de sair, que eu poderia ter levado duas troquinhas, eu levei mais, sabe? Por exemplo, o short jeans. Dá pra você usar vários dias o short jeans, né? Então, eu não precisava. Acho que eu levei quatro shorts, não precisava. Agora, as roupas de nadar, eu usei todas porque eu não gosto de usar roupa molhada. Tipo, chega de tardezinha, lava a roupa, põe no varal. Na praia não seca com facilidade e o sol não tava tão forte. Então, eu não gosto de, no outro dia cedo, colocar roupa úmida. Principalmente mulher, né? Que pra dar um corrimento, alguma coisinha ali embaixo, é fatal. Então, eu gosto de usar roupinha seca. Todas as minhas roupas de nadar, eu usei, tá? Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. E se eu esqueci de alguma coisa, de mostrar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Porque assim, a gente vai ajudando as outras pessoas, né? E acho que é isso. Tudo certinho. Foi maravilhosa a viagem. Vou postar depois, se vale a pena ou não, ir pra Riviera, tá? Vou colocar preços, vou colocar os lugares de lá. Tudo certinho. Então, fique atento. É isso. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau. Me siga no Instagram para promoções exclusivas. Tchau. 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 Tchau.